Salve, salve galera, aqui é o Algueta trazendo mais um vídeo pra vocês e mano, o negócio é o seguinte Eu já gravei esse episódio, tá ligado? Eu já fiz esse episódio em live, mas eu tô fazendo mais uma vez Porque infelizmente eu perdi o arquivo de gravação, pois é Eu perdi, simplesmente, mano, o bagulho sumiu do meu PC, tá ligado? Ô filha da mãe, para de mandar mensagem na Steam, velho, caralho Manos, infelizmente eu perdi esse arquivo e velho, eu vou ter que gravar de novo Tô fazendo essa live aqui no horário mais cedo, né, uma live extra, uma live pra quem quiser ver Obrigado aí a todo mundo que colou, pra quem não tá ligado, live na Steam Crash todos os dias Quem tiver vendo no YouTube, beleza? Um salve pro Marquinhos BR, pro Isaac NP, pro Christian Henrique Fechou? Mandar só três, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã E mano, partiu, tô aqui no Sneak Thief já E vamos fazer aqui a última missão do jogo que ficou faltando trazer no canal, né mano? Na verdade, as últimas missões, né, que é a nuclear e a decampound, mano Ai meu Deus, velho Cara, por que que não foi a primeira missão que era de boa que eu perdi? O que eu perdi? Logo a última Mas vambora, fi, vambora Que o bagulho vai ser louco Eu já nem lembro mais como é que é a missão Então vai ser, tipo, meio que novidade, assim, pra todos nós, entendeu? Vamos lá, porque vamos partiu Sai doido, sai doido Opa, deixou o volante ligado, olha o que acontece Você deixar o G27 ligado e entrar no... Ai, beleza E mano, estamos aqui do lado da nossa BMW, velho Que saudade que eu tava desse jogo, na moral É, a gente vai ter que achar alguma entrada aqui, alguma coisa, né A primeira coisa que eu vou procurar aqui, velho Pra ser bem sério pra vocês, é uma arma Porra Tá Mas eles não precisam de arma Achei uma entrada secreta Vamos, vamos Ver aqui Olha, tem uns HDzão aqui Uns servidores, sei lá o que que é isso aqui Vamos descer E olha só, já começamos aqui, ó Pegando pílula, tá ligado? Vamos ver o que que tem aqui dentro Mano, a gente tem que achar uma arma Porque certeza que vai ter trocação de tiro aqui, velho Deixa eu ver aqui, tem químicos É... Meu Deus do céu Isso aqui não, isso aqui eu não quero, mano Pílula, documento Opa, mais documento Nossa, já tô com um milhão, mano Já tô com um milhão Eu nem vi quanto é que eu tinha que roubar Mas tá de boa O que que tem aqui dentro? Nada Aqui, aqui geralmente era pra ter arma, né, mano Aqui é um arsenal, né, mano Ou então é um armário mesmo Pra gente ficar preso dentro e morrer Deixa eu ver aqui no andar de baixo Espero que eu não tenha nenhum encontro desagradável Com algum louco aí, né, mano No meio desse rolê Hum, beleza Acho que eu... Mano Deixa eu ver o que que tem aqui pra cima Ah, aqui é a saída pra fora, ó E opa Tem guardinha Não, beleza A gente tem que fazer alguma coisa lá embaixo A gente tem que roubar alguma coisa lá embaixo Então vamos descer aqui, né Cara, não tô vendo nada Deixa eu ligar a lanterna aqui Pior que com a lanterna ligada é pior, né Deixa eu... Ai, meu Deus do céu Ah, não, velho Dei de cara com o maluco Mas já era Não tenho arma Eu vou deixar... Eu vou dar... Não, pera aí Vamos dar um reset level aqui Acho que eu já peguei mais a manha do como é que faz Vamos só dar uma olhada aqui em volta Ver se não tem nenhuma arma aqui Beleza Tem uma árvore voando aqui É, não tem nada aqui Pelo visto vai ser aquilo mesmo Se eu passar por aqui O alarme dispara na hora, hein Tem um guardinha já bem ali pra me matar Eu tenho que roubar 10 milhões Tá bom Eu acho que a gente vai ter que passar por aquele guarda lá Sem ele ver a gente, tá ligado? Então Vambora Foco no objetivo Eu vou focar Vou roubar só coisa cara mesmo, né, mano Eu não vou ficar roubando pílula, né Essas vagacinhas, não Aqui mesmo vou roubar só isso e isso aqui Que é o que vale dinheiro, mano Vambora, partiu Pegar aqui a direita, ó Tem aqui o negócio é o seguinte, mano Ó O guardinha tá aqui, tá ligado? Ele tá vindo Ele me viu Ah, mano Corre, tá ligado? Porque, na moral, velho Meu carai, velho Deixa eu ver Tem que achar alguma arma, velho Ah, peraí Entra aqui Aham É... Não Droga, velho Ó Passou, vazei 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 E agora Mano, eu tô me lembrando desse lugar, velho É pra cá, ó A gente vai pra cá Daí a gente vai Eita, porra Tem um guardinha ali, mano Meu Deus do céu, mano Ele tá vindo, velho Aqui eu sei que tem mais um também, né, velho Deixa eu ver se não tem uma arma por aqui Tem não Eu acho que é aquela sala ali Mano, eu tô me lembrando agora É aquela sala ali que tem arma, mano A gente só tem que esperar o guardinha passar E aí a gente vai Se ele não vier pra cá A gente tá no lucro, né, mano Agora se ele vier pra cá, ferrou Ó, passou diretão Agora, mano, eu vou correr, tá ligado Eu vou na bagaça Que a gente vai direto pra aquela sala lá É, isso mesmo, mano Nossa, agora minha memória refrescou Olha só que maravilha Já vou pegar aqui a SM4 Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Ah, tem uma alavanca aqui, mano Lá na sala principal lá Que é a primeira sala que a gente passou Tinha umas luzes, tá ligado Não sei se vocês viram Essas luzes estavam vermelhas Essas alavancas com certeza Ativam essas luzes, né, mano Bom, e agora é a hora da gente fazer a chacina, né, mano Eu não sei se vai dar pra fazer isso aqui stealth, tá ligado Eu vou ir andando aqui Se eu encontrar o guarda, eu mato Tá ligado Será que não tinha uma pistola silenciada, mano Não, peraí Deixa eu voltar aqui Porque também, né, não vamos ser mongol, né, véi Ó, tem guardinha lá embaixo Que tá subindo Tem outro aqui Ai, meu Deus Mais uma alavanca Se eu não me engano são cinco ou seis alavancas Não sei Já ativei duas, né Tem que ir lá contar quantos negócios tem Ah, nada aqui, beleza Tem só uns químicos aqui, mano Mas, ó Tipo, não compensa roubar essas Paradas aqui, tá ligado Ah, tem uma maleta aqui Só as maletas que compensam roubar Ai, caralho Filha da mãe, véi Agora eu me viro Ah, na moral, véi Peraí Agora que os caras já sabem que eu tô aqui Ferrou, tá ligado Vamos sair doido aí Procurando Procurando aí, né As alavancas E tentando não morrer, né, véi Vamos na calma, mano Esse cara aqui tava de doze Eu não vou pegar doze, não Entre a doze e a pistola Eu ainda prefiro a pistola Sabia? Pistola é só um na boca, mano Aqui, ó São cinco alavancas, ó Essa aqui é a sala principal E... Mano, que barulho chato, véi Na moral, véi Putsgrila, mano Tomei mais um tiro Tô com 61% de vida Opa, mais uma alavanca aqui Mano, eu vou ficar de pistolinha mesmo Acho que eu não vou pegar arma grande não Tá ligado? Ela é boa Ah lá, ó Pronto, mano A última alavanca, velho Só bora Ativei Ai, caramba Nossa, só headshot, mano Que que é isso, fi? Vamos que vamos A gente tá dando sorte Os caras tão vindo de doze Agora a gente tem que voltar pra aquela sala principal, mano Eu tô meio perdido aqui, mas... É só a gente ir andando que a gente acha Aí, ó Falei Mentira, não é aqui, não Beleza, a porta já tá aberta Vamos cair doido aqui É... Será que não tem ninguém aqui, mano? Nossa, olha aqui, ó Olha que loucura, mano Tô com nove milhões Mano, tá faltando alguma maleta, velho Aqui Achei Era ela Na moral, mano Tá, agora só que eu tô aqui Eu vou pegar essas pílulas aqui Beleza, agora que eu peguei todas as maletas, mano Vamos lançar o míssel nuclear e sair fora, fi Porque... A gente é muito doido mesmo Tem que causar é prejuízo a parada aqui mesmo Da nada não E, mano, foda-se Apertei o botão vermelho mesmo Valeu, falou Vamos sair doido Tem que ver se os guardinhas não vão estar aqui, né Esperando nós Porque tinha dois guardinhas aqui em cima Ai, meu Deus Caralho, mano Quase que eu morri ainda, hein 44 de vida Ah! Porra, não acredito, velho Que susto, mano Vamos de novo A gente vai conseguir, mano Vai dar bom, tá ligado? Vai dar bom Agora eu já sei onde é que tá as alavancas também Se elas não tiverem mudado de lugar, né Nossa, velho Que merda, cara Porra E ferrou com a minha vida, né Tá, já peguei essa maleta Já peguei essa outra Beleza Aqui são duas só, né Beleza Peguei essa Peguei essa também Pistolinha silenciada Aí vou eu Mano, eu vou matar Eu vou fazer o arrastão nos caras aqui, tá ligado? Olha lá O cara já tá lá Já vou dar ali uma Já morreu Cadê? O outro O cara lá de cima lá Que fica indo pra cá Vamos ver se a gente encontra ele de costas aqui O foda é se ele ver nós primeiro Antes da gente ver ele, né Olha lá Tomou também Beleza Vamos fazendo um arrastão aqui, mano Vamos ativar essa alavanca daqui, né Espero que as alavancas não tenham mudado de posição Aqui tem grande chance de tá vindo alguém, velho Ó, vindo não tá Mas tem um cara lá, ó Que eu já vou dar uma na cabeça dele aqui, ó Pera aí Tomou E tem outro lá, ó Tomou também Beleza Aqui a gente é muito doido, filho Tem que ser assim Ó, maletinha aqui Tô com 5 milhões já Mais uma alavanca Já foram duas Falta só mais três, né, velho Vamos que vamos Beleza Mais uma aqui Eu lembro que da última vez, mano Foi muito difícil achar as alavanca tudo, velho Aí, ó Mais uma aqui Pode crer Beleza Acho que falta só mais uma agora, né, mano É a última, tá ligado Ah, aqui eu não desci ainda não, ó Até pegar a maleta aqui, né Aqui a última, moleque Ah, tá de brincadeira, velho Tá escondida no meio dos bagulho, mano Beleza Conseguimos achar todas aí Agora vamos lá roubar a última maleta lá E vazar daqui, mano Beleza Última maleta 11 milhões Míssel lançado Alarme acionado Vai vir mais Quase que não morre o miserável Acho que agora acabou, velho Vou sair aqui igual um doido, moleque Valeu, falou Cadê o míssil? Ó lá, mano Tá indo embora E eu vou embora também aqui Nossa senhora, mano Que missãozinha Complicada, moleque Mas a gente conseguiu Vamos colocar a próxima aqui agora Que é a última missão aí Pra poder ter o zeramento do jogo no YouTube Finalmente, ainda depois de tanto tempo Porque, né Deu ruim Deu ruim na gravação da outra vez Estamos fazendo de novo mesmo Ah, essa missão Aham A missão mais pesada do jogo, mano Se liga O bagulho, você olha pra cá Dá 20 FPS, tá ligado? Isso que, mano 1080 TI, tá ligado? Mas tá de porra Vamos assim Não dá nada, não Olha que vacilão Ah Para, mano Como é que tu dá um grave desse, velho O cara me vacila desse jeito aqui Vou roubar até o PC, mano Valeu, falou Peraí que tem mais um guardinha aqui Opa Peguei o cartão Matei o guardinha Olha mais um ali É Opa O que vai ser assim, mano? Essa missão aqui é cabulosa mesmo, ó Tem que sair matando todo mundo Olha, tem visão noturna essa daqui, moleque Quanto mais a gente matar antes de chegar lá Melhor pra gente, tá ligado? Da hora que eles são burros E nem percebem que os amigos dele estão morrendo Ó, mais um aqui Ó, mais outro ali Não Não Não, não 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 Ele fugiu, mano Filha da mãe Opa Tomou Moleque Tá Opa Voltou, né Voltou Vale, agora ferrou Agora me viro Tomou Tomou Mano, é muito guardinha Meu Deus Eu tomei tiro pra caralho agora, né Será que tem mais, velho? Ah, eu acho que eu matei todo mundo já, hein Sei não, hein Vamos usar aqui A gente tem o cartão de acesso verde aqui, né Então Opa Ai, meu Deus do céu Caralho Filha da mãe tá aí do meu lado Eu achei que ele tava na minha frente, velho Ah, caralho Eu vou morrer, mano Certeza É, mano Tem mais guardinhas do que eu imaginei aqui, hein Tá A gente tem o cartão de acesso verde Então a gente só pode abrir as portas verde, né A gente vai ter que achar Os outros cartões, né Pra poder abrir as outras portas Na verdade Eu acho que a gente gasta um cartão por porta, né Que eu achei já os dois cartões verde Tá Ó, tem uma azul aqui, ó Que a gente não abre Tem um subsolo aqui, mano Vamos descer a escada aqui, então Espero que não tenha nenhum Um guardinha surpresa aqui, né Caralho, mano Subi soluzão cabuloso, velho Tá, né Vamos ver até onde dá isso aqui Legal Dá num... Em lugar nenhum, tá ligado? No caso seria pra gente Entrar por aqui, né, velho Ai, meu Deus Caralho Agora ferrou, mano Deixa eu pegar uma distância aqui Que os caras vão vir Ai, caralho Ai, morri, velho Pô, mano Aí é foda, né, velho Vou botar aqui Configuração PC de batata Literalmente tá escrito Potato Computer, mano Lá no bagulho Você não tem noção, velho Ok, a entrada é essa Hum Beleza Vamos tentar matar o máximo Que a gente conseguir aqui, né Antes de entrar Porque é só comer, né, velho Nossa, que bugado, mano Como o gráfico tá no mínimo Eu não vejo mais as caixas de longe Olha só que absurdo, velho Beleza Tá, acho que não vai sair mais ninguém, né Beleza Olha só Tamo naquele túnel subterrâneo Só o ouro Agora a gente vai subir lá direto na escadinha, né Eu não sei se gasto os cartões Eu não tenho a quantidade de cartão aqui Mostrando na tela pra mim, né, velho Opa, tem gente andando aqui, mano Agora, cadê? Aí é o problema, né Peraí que tinha um cartão bem aqui Que eu vi Opa Peguei Ah, meu Deus Alguém me viu, velho Tava indo tão bem Pô, é foda, cara Deixa eu pegar a arma desse cara aqui, velho Pronto Beleza Olha um cara ali, velho Já foi de base É, nesse lado aqui parece que não tem absolutamente nada, mano Nossa Senhora Quem tá atirando em mim, pelo amor de Deus, velho Olha lá Caralho Caralho, achei que eu ia morrer, velho Caralho, tá vindo Tá spawnando o guarda aqui, é, velho Pelo amor de Deus Tá, vamos entrar nessa porta aqui Ai Que susto, velho Nossa, eu tô ferrado, velho Aqui tava cheio, hein Olha só, velho Beleza É dois cegos, tá ligado Ninguém acerta Eu tiro no outro Deixa eu ver se tem algum cartão Moleque Não para de vir, mano Não pode vir É das costas, né Tô com metade da vida já 53 de HP Bora ver se a gente consegue não morrer, né, velho Deixa eu ver aqui Nossa Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pô, foda é isso, velho Os caras vêm das costas Isso me fode, mano Na moral, velho Se a gente conseguir pular lá pra cima, velho Será que não vai dar bom, não, ó Parece que dá pra pular por aqui, ó Ai, meu Deus Merda De novo, de novo Acho que aqui é mais perto, né Opa, consegui Nice, ó Aqui deve ter alguma coisa, mano Tem documento aqui, ó Ai, desativei o alarme Nossa Será que se eu conseguir entrar aqui sem desativar o alarme Dá bom, mano? Tipo, a gente consegue ficar sem ativar o alarme? É, deixa pra próxima, né Porque agora já era, fi Pera aí Aqui tem uma porta aqui Será que não dá pra gente abrir essa porta? Tem aqui, ó Door Ah, moleque doido, fi Beleza O que que tem aqui, mano? Ó, tem um cartão aqui, velho Não sei que Que cor que era esse cartão Que tá escuro, mano Mas Acabei de achar um cartão novo aqui, tá ligado? Ai, caralho Tem mais um, mano Eu vi que tinha mais um Eu tô ficando doido Não, não tô ficando doido, não O bicho tinha mais um mesmo Ai, meu Deus do céu Morre, cara Pelo amor de Deus, mano Às vezes eu tô na cabeça e não pega, velho Nossa, que que é isso, velho Tem um bagulho nuclear aqui, tá ligado? Beleza Aí não tem absolutamente nada aqui É tipo um local morto, tá ligado? Só pra você vir e morrer Tá, né Opa, acabou de entrar um guarda ali Ó Ah, moleque Dormiu, tomou, né, mano Dormiu, tomou Porta azul Vamos ver Abriu, ó Aquele cartão era azul, mano Que isso Que que é isso aqui, velho Mano, uns bagulhos esquisitos aqui, né Eita, poxa Ah, e aqui tem um cartão vermelho É, o cartão vermelho eu não tenho, mano Beleza Talvez se eu for lá em cima Só que pro outro lado eu acho esse cartão vermelho, né Vamos tentar pular lá pra cima, então Ó, aqui já é um lugar diferente Tem essas mesas aqui Que não tinha lá do outro lado, né Falta só um cartãozinho vermelho, mano Onde será que tá essa bagaça, velho Tem uma senha aqui, ó Endite Mano, vou pedir a ajuda da galera da live Pra memorizar essa senha aqui, mano Memoriza aí pra mim, na moral Endite Endite Beleza Cartão vermelho Cadê você? Tem uma porta aqui, mano Banheiro, velho What the fuck Beleza Onde será que eu vou usar essa senha? No banheiro Que não é, né, mano Mas vamos olhar aqui os dois banheiros Não tem nada Opa Aqui Beleza Em Cadê o D, mano O bagulho é bugado esse teclado, velho Da Cadê o I E T Ah, moleque Johnson Aí sim E Olha aqui o cartão vermelho Moleque Maravilha Deixa eu pegar o cartão Deixa eu ativar essa alavanca Que eu nem sei o que que faz É Tem alguma coisa pra cá? Não, acho que não, né Beleza Olha só Agora a gente pode abrir as portas Tudo de cartão vermelho Ele só tem que tomar cuidado, né Porque pode ter guardinha Por aqui, né Ainda, velho E agora Ai, meu Deus Não, velho Não erra todos os tiros, não Meu Deus Fiquei nervoso Agora errei foi tudo, mano Opa Tomou Será que vai vir mais, velho? É bom a gente ficar ligeiro Olha lá, ó Tomou já Eita, caralho Das costas não, mano Das costas é sacanagem, velho Nossa senhora, mano Velho Eu não quero morrer aqui, velho A gente chegou tão longe, cara Tá, acho que agora já dá pra subir, né Vamos pra esse lado de cá Que esse lado de cá tá mais safe, parece Ai, meu Deus Olha aí Beleza Eu acho que é esse material aí Que a gente tem que roubar, mano Bagulho nuclear aí Sinistro Meu irmão Bora pegar isso aqui, velho Antimatéria Um bilhão custa essa bagaça aqui, mano Agora, velho Eu vou sair fora daqui Tá ligado? Eu vou embora Vamos embora, tá ligado? Nossa senhora, velho Mano, pior que tinha uma porta vermelha Num outro lugar, não tinha? Caralho, que susto, velho Eu acho, galera, que tinha mais uma porta vermelha Sabia? Vamos dar uma passada lá, velho Ver se a gente consegue O problema é chegar lá e morrer, velho Pô, não é possível Eu acho que eu já matei todos os guardas que tinha, velho Aqui, ó É essa porta vermelha aqui, ó O que que tem aqui, hein? Velho, se não tiver nada Eu vou ficar muito puto, velho É só isso que tem É, guardinha não tem, tá beleza Mano, eu acho que não tem nada por aqui, não Não, vamos embora, mano Vamos embora A gente já tá com o dinheiro já que Que pediram pra gente roubar Não tem mais motivo Pra gente ficar transitando por aqui, né, velho Mano, partiu Vambora Creio eu que não tenha mais nenhum guarda, mano A gente fez uma chacina Já matou todo mundo Velho Partiu Última missão do game Zeramos Finalmente Sneakchief aí, velho Depois de perder o vídeo Ter que fazer de novo Conseguimos terminar a missão E galera, muito obrigado aí Por ter deixado o seu like Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo E cola na streamcraft Todo dia tem live Nesse horário mesmo Que você tá vendo esse vídeo Pode ir lá Que vai ter uma live muito top Rolando pra você Fechou? É nóis Valeu, falou e fui E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho